Bom, e a FIFA anunciou as cidades que vão sediar a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. O Mundial será dividido entre os três países. Como funcionará isso, Daniel Lian? Das 16 cidades escolhidas, duas ficam no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. O anúncio foi feito pela Federação nesta quinta-feira em Nova Iorque. Ao todo, 23 arenas se candidataram para sediar o Mundial. As cidades escolhidas no Canadá foram Vancouver e Toronto. No México, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México. Nos Estados Unidos, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadélfia, Miami e Nova Iorque vão sediar o Mundial. Entre as sedes dos Jogos está um lugar simbólico para os brasileiros. O estádio Azteca, na capital mexicana. Foi lá que o Brasil conquistou o Tri em 1970 ao vencer a Itália por 4 a 1. Os moradores de Miami celebraram a escolha da cidade como sede. A Copa de 2026 será a primeira com 48 seleções disputando o título mundial. Elas vão ser divididas em 16 grupos com três times em cada. Ao todo, 80 partidas serão disputadas. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse que a ideia é organizar o evento de modo que as seleções e os fãs não tenham que viajar muito. E afirmou que os locais de abertura e encerramento da Copa serão definidos em um momento oportuno. Ele completou dizendo que em 2026 o futebol vai ser o esporte número um nesta parte do mundo. Cânada, México e os Estados Unidos. Olha, já que estamos falando sobre Copa do Mundo, não podemos deixar de mencionar hoje uma data muito importante para a história do futebol brasileiro. 17 de junho de 1962. É exatamente 60 anos a seleção brasileira conquistava o bicampeonato mundial no Chile. Vencia a Tchecoslováquia por 3 a 1 na decisão no Estádio Nacional de Santiago. Numa Copa muito difícil, porque Pelé se masticou logo no segundo jogo. A seleção teve muitas dificuldades e o grande destaque daquela Copa foi Mané Garrincha. Portanto, falamos sobre os 60 anos do bicampeonato e o chefe da delegação era Paulo Machado de Carvalho. Boas lembranças. Agora, 8h46. Repita. 8h46.